A Thaísa Barcelos, mais uma vez requisitada direto da nossa redação para nos trazer imagens e informações de uma cacetada aqui na zona sul de Bauru, Thaísa. Exatamente, Rodrigo. Foi na manhã de hoje, ali na rotatória da comendador José da Silva Marta com a rua José Vicente Aiello. Olha só o que aconteceu, nós flagramos imagens desse acidente hoje de manhã. Esse carro ficou totalmente destruído à frente dele ali porque bateu em um poste. Ainda não se sabe por que houve esse acidente, mas a motorista, graças a Deus, teve apenas ferimentos leves. A polícia vai investigar os motivos ainda desconhecidos. E aí, por conta de ter batido aí nesse poste, a região ficou sem energia, mas uma equipe da Companhia Paulista de Força e Luz trabalhou nesse local durante toda a manhã para restabelecer o serviço de energia. A polícia vai investigar, né? O que pode ter acontecido aí? Mas a gente lembra que quem chega aí pela Avenida José Vicente Aiello está sempre numa velocidade um pouco mais alta ali de quem está fazendo a rotatória. De repente, isso tem influenciado, talvez a motorista não tinha conhecimento ali do local. A hora que viu ficou surpresa com o movimento também que é bem grande ali na manhã, né? Às vezes chega a parar nessa rotatória, mas está registrado aí esse acidente. E a gente, graças a Deus, fica aliviado de saber que essa motorista teve apenas ferimentos leves. Rodrigo? Bem movimentado nesse horário, seis horas da manhã, o trânsito já está aglutinado nesse ponto da cidade de Bauru. E é importante citar que o DENIT ofereceu um projeto a Sem Limites, dez anos atrás, de um viaduto, né? Porque o DENIT queria aumentar a frequência de trens aqui na linha da Noroeste. E houve uma reunião, esteve presente o prefeito da ocasião e depois ele saiu dizendo que não, que não, que não foi na reunião. A ata, o DENIT tapou o zói com o zap.